Maristela Grubber pra nossa alegria Bora começar cantando depois da gente pro Zé Simbora? Bora lá Fino em la tienda Al poño fino em la tienda Una mancha le cayó Una mancha le cayó Por menos precios se vende Por menos precios se vende Porque perdiu su valor Porque perdiu su valor Al poño fino em la tienda Al poño fino em la tienda Una mancha le cayó Una mancha le cayó Por menos precios se vende Por menos precios se vende Porque perdiu su valor Porque perdiu su valor Por menos precios se vende